Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, NICAMP. Para nós é uma emoção ver esse auditório pela segunda vez lotado. Nós tivemos essa iniciativa o ano passado e agora podemos concretizá-lo sabendo que vale a pena realmente contar a vocês a questão que envolve intercâmbio na formação do indivíduo, na questão do diferencial de competitividade quando vocês forem trabalhar. Sintam-se à vontade aqui na nossa casa. Em nome da Vice-Reitoria de Relações Internacionais, eu agradeço muitíssimo cada um de vocês que passaram ali pelo nosso estande. Quero agradecer especialmente os nossos monitores que estão comigo desde 2008 e fizeram um trabalho realmente de se tirar o chapéu. Muito bom trabalho. Antes de começar a nossa conversa, que eu quero que seja não uma palestra, mas sim uma conversa bem informal, bem de aluno a aluno. Eu quero chamar aqui quatro alunos que vão compor a mesa, que vão compartilhar um pouco das suas vidas conosco. Eu vou chamar a Camila Fávero. Ela é aluna... Por favor, Camila. Ela é aluna da Unicamp. Está saindo para intercâmbio agora em setembro. Vai nos contar um pouco das suas experiências e suas expectativas na Alemanha. Quero chamar a Ina Tomé, que acaba de chegar do México, fez o seu intercâmbio na Universidade Autônoma no México. E também vai nos contar a sua experiência. Quero chamar a aluna Giulia Vicelli, que vai compartilhar a sua experiência de duplo diploma italiano, que é uma outra opção e outra modalidade que vocês conhecerão agora nessa palestra, que vocês podem obter tanto na França como na Itália, a perspectiva de conseguir duplo diploma. E chamar o Davi. O Davi, que é um aluno francês, de duplo diploma, ele também está aqui com duplo diploma. Os quatro atenderam o meu chamado prontamente para compartilhar com vocês a experiência. Antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, do que é realmente o intercâmbio, como ele funciona aqui na Universidade. Uma pequena introdução. Se você sonha em viajar, em estudar em outros países, depois que você entra na Unicamp, você tem que ter uma vida acadêmica de destaque desde o primeiro ano. Não deixar para o terceiro ano, porque muitos nos procuram no escritório, no terceiro ano, já com DP's, e aí, infelizmente, não podem participar do intercâmbio. É muito triste para nós, nós gostaríamos de mandar todos, mas existem as questões burocráticas, é sempre uma concorrência. Então, nós que os esperamos aqui na Unicamp, que vocês, desde que chegarem, procurem a Vice-Reitoria de Relações Internacionais, orientem-se e preparem-se. Preparem-se para que um dia vocês possam realizar o sonho de vocês. O que eu vou falar para vocês é sobre o diferencial para o seu futuro. O que nós fazemos na Vrere? A Vrere é um órgão vinculado ao gabinete do reitor desta universidade, desta casa. Ela é responsável por auxiliar a Unicamp a fortificar sua presença internacional. A Vrere tem um setor administrativo e que trata de elaboração de acordos de cooperação internacional. Nós temos aqui na Unicamp muito mais que 300 acordos de cooperação internacional em piores universidades do mundo. Vocês sabem que agora vocês estão sentados na melhor universidade do Brasil. E nós temos acordo com as melhores universidades do mundo e queremos que cada um de vocês alcancem esse objetivo. Então, o nosso escritório da reitoria é responsável por esses acordos. Vocês não podem imaginar, mas cada acordo é no mínimo seis meses, oito meses, para que a gente possa consolidar. E temos também o Escririo Vrere, que fica na Biblioteca Central. Um escritório muito mais próximo de vocês, alunos, onde vocês podem nos procurar a qualquer momento, um ambiente informal, tirar dúvidas, saber sobre vistos, procurar, mas eu quero ir para Portugal, eu quero ir para tal lugar, existe, como eu posso fazer? Nós vamos orientá-los de acordo com o curso que vocês fazem, de acordo com a vida acadêmica de vocês. Qual é a nossa missão? Promover a expansão da internacionalização da Unicamp. Essa palavra internacionalização parece um monstro. Na verdade, é promover o intercâmbio. Nós queremos mandar cada vez mais alunos para fora. Queremos receber também, porque a palavra intercâmbio se consolida quando você envia alunos e quando você também recebe alunos. firmar parcerias com instituições estrangeiras, o que eu acabo de falar com vocês. Nós temos um departamento e nós procuramos e somos procurados, ultimamente, mais que nunca, somos procurados para firmar esse acordo de cooperação científica. E proporcionar uma experiência significativa aos docentes, aos alunos e à universidade. No intercâmbio, não é somente o aluno que ganha, mas sim o professor que o orienta, o coordenador de graduação de cada um. E a universidade, como aqui nós temos os quatro na mesa, que vão nos contar. Porque nós olhamos no dia a dia, quando nós ouvimos a experiência de cada um, é o que paga o nosso salário. Realmente é gratificante e isso não tem preço. Por que fazer um intercâmbio? Vocês já pensaram? Cada um de vocês passaram ali no estande, eu comentei com vocês, muitos jogaram, o jogo é muito simples, mas o assunto é muito forte. Então, por que fazer um intercâmbio? Você tem um amadurecimento pessoal e tonal. Você tem necessidade de uma formação interdisciplinar. Nós estamos vivendo no mundo interdisciplinar. Uma formação linear é importante, mas você também cursar uma formação geral, que envolve, por exemplo, quem faz curso de física, cursar disciplinas de arte, outras disciplinas de história da arte, isso vai abrindo horizontes. O desenvolvimento da capacidade reflexiva, interação com profissionais de diferentes culturas, além da interação com diferentes culturas, a questão da adaptação a diferentes culturas. Quando vocês viajam, se tornam intercambistas, vocês não voltam o mesmo. O mundo, para vocês, se torna muito maior. E, cada vez que você chega no intercâmbio, você pensa o seguinte, onde vai ser o próximo? Conhecimento de novas tecnologias. Isso é superimportante. Nós, aqui na Unicamp, como a melhor universidade do Brasil, temos muitas coisas. Mas, fora, Estados Unidos, Canadá, mesmo aqui na América do Sul, na Universidade de Buenos Aires, nós temos grandes tecnologias que não são divulgadas, que ficam entre pares, entre pesquisadores, e que vocês, indo até lá, podem conhecer e manuseá-las. Contato acadêmico e profissionais. Cada vez que vocês viajam, vocês conhecem pessoas, amigos, aumentam a rede de relacionamento de vocês. Viajar na graduação é superimportante. Por quê? Você vai completar parte do seu curso fora do Brasil. Você terminar o seu curso, vamos supor, um curso de quatro anos, hoje em dia, em quatro anos, já não é mais tão importante. É muito mais importante você terminar o seu curso em cinco anos, tendo vivido a experiência do intercâmbio, do que terminá-lo em dia, sem ter passado o intercâmbio. democratização da mobilidade estudantil e experiências que jamais serão esquecidas. Para os alunos, para vocês, tudo o que eu falei relaciona-se à universidade. E para vocês, nós esperamos uma transformação cultural do indivíduo. Porque nós, como universidade, temos o direito e a obrigação de formá-los integralmente. E não simplesmente como profissionais, mas cuidar da formação integral a cada um de vocês. Maior valorização e aceitação profissional, aquilo que eu disse sobre o diferencial para o mercado. Estímulo para a melhora do desempenho acadêmico dos alunos. Aprendizado. Fruto de um processo de construção em contextos culturais e sociais. Para a universidade, parcerias com instituições que compartilham pontos de vista. Maior entendimento de culturas distintas, promovendo a harmonia e o desenvolvimento sustentável. Só uma pausa. Para vocês que chegam agora, aqui na frente tem cinco lugares. Se vocês quiserem vir, fiquem à vontade. Nosso bate-papo é informal. Não tenham vergonha. Podem ver. Aumento da visibilidade da Unicamp. Vocês escutam sempre, no ranking internacional, a posição da USP, a posição da Unicamp. Nós queremos ser a primeira. A primeira do mundo. Temos que sonhar alto. Nós somos uma universidade nova. Temos 45 anos apenas. O Brasil é um país novo. E o Brasil está na mão de vocês para fazer um Brasil diferente, construir uma nova história. Quando você quer fazer um intercâmbio, vocês já prestaram vestibular. E, graças a Deus, vocês já estão todos aqui conosco. Ano que vem, quem vai prestar esse ano, eu quero ter o prazer de revê-los aqui nessa sala. Então, vocês devem... Quais os passos que vocês devem seguir? O primeiro passo. Estar em uma universidade de excelência como Unicamp. O segundo. Ter excelente desempenho acadêmico desde o primeiro semestre. Terceiro passo. Logo no primeiro ano, identificar opções para o desenvolvimento linguístico. O que é isso? Aqui na Unicamp, nós temos um órgão que se chama Centro de Ensino de Inglês, que essa gestão se propõe a regularizar e proporcionar cursos de inglês para os nossos alunos, bem como de português para os alunos estrangeiros que recebemos aqui na Unicamp. Ou seja, vocês identificando no primeiro ano o órgão que é responsável, que no caso da Unicamp é o Centro de Ensino de Línguas, vocês podem começar desde o primeiro ano a estudar inglês, francês, as línguas que são oficialmente aceitas e preparar-se para o exame de TOEFL, IELTS e o Cambridge, que são os exames que são aceitos. Quarto passo. Pessoal aí do fundo, três lugares aqui. se quiserem vir, fiquem à vontade. O quarto passo. O quarto passo. Ter excelente fluência em língua brasileira. Vocês chegaram à Unicamp, procuraram o Centro de Ensino de Línguas, fizeram o curso, é um curso paralelo ao curso regular que vocês vão se matricular e vocês terão, então, uma preparação para a fluência em um idioma estrangeiro. O quinto passo. Identificar quem? Nós. A vice-reitoria de Relações Internacionais. Dizer o seguinte. Eu quero um intercâmbio, eu tenho um bom histórico escolar, quero ir para tal país, porque minha vida acadêmica é compatível e eu quero estudar nesta Universidade X, porque o curso lá atende todas as minhas expectativas e eu voltarei um profissional melhor. Isso, vocês nos convencem e nós vamos buscar para vocês todas as formas que vocês possam fazer um intercâmbio. E o sexto passo. Traçar objetivos ao escolher o país que será melhor para a sua área. Isso que eu acabei de dizer. Por quê? Por que eu vou para o Japão? Ou por que eu vou para a Coreia? Ou por que eu vou para os Estados Unidos? De acordo com a área acadêmica de vocês, de acordo com o que escolherem, vocês vão para a universidade de maior interesse e que possa fazê-los ainda melhor academicamente. Nós temos vários programas que facilitam a ida de vocês. São programas que procedem bolsas de estudo parcial ou total. Isso é para facilitar a mobilidade internacional de vocês, quer seja a compra de passagem aérea, a manutenção de vocês por um ano fora do Brasil, quer seja a compra de material didático, o que for necessário. Então, aqui nós temos um exemplo dos programas do Santander Universidades, que nós temos o Top China, Marco Polo, Top UK, programas de bolsas Íbero, Fórmula Sander, Top Espanha, programas de bolsas luso-brasileiras, Top Estados Unidos, Santander Mobilidade Internacional. E outros programas. Isso para que vocês possam visualizar e entender que eu não estou fazendo um convite para que vocês venham à Unicamp e tenham completa despesa para poder fazer o intercâmbio. Quem tiver oportunidade, sim, vá, pode trancar a matrícula, vai valendo, mas quem não tiver condições financeiras, nós aqui da Unicamp trabalhamos para que vocês possam ir em busca de parcerias, em busca de patrocínio para mandá-los para estudar em outro país. Programa Ciências Sem Fronteiras. Quantos daqui já ouviram falar? Vários. Programa Ciências Sem Fronteiras é o programa realmente do governo federal que a presidente Dilma lançou já faz algum tempo que promete 101 mil bolsas de estudos. Esse é o programa mais completo com relação a gastos de despesas, ou seja, eles cobrem tudo desde a passagem aérea, a manutenção, as taxas acadêmicas, mas, porém, também eles têm as suas exigências. A questão da língua, ter concluído de 20% a 90% do curso, ser um aluno de excelência. Então, nós fazemos um processo de seleção interno dentro da universidade que nós indicamos ao CNPq e ao ACAPES, que são os administradores dessas bolsas. E o Ciências Sem Fronteiras, eles têm várias modalidades. O que nós trabalhamos é a graduação sanduíche. A graduação sanduíche, você vai, passa um ano com tudo pago e volta depois de um ano e deve permanecer o do tempo que você ficou fora. É isso que o Brasil exige de vocês. Ou seja, que vocês comuniquem às pessoas que vivem ao redor de vocês aquilo que vocês aprenderam, como foi a experiência. temos também para tecnólogos, temos treinamento no exterior, doutorado sanduíche, ele é sanduíche desde que você volte para fazer a sua defesa no Brasil, o doutorado pleno e o pós-doutorado. Aqui nós temos alguns slides, alguns símbolos de algumas grandes universidades do mundo. Se nós fôssemos colocar todas, ficaríamos com a visão totalmente embaralhada, porque realmente são muitas boas e são muitas que nós temos convênio. Quais são os objetivos de um intercâmbio? Oportunidade de estudos em universidades de excelência, conhecimento de grades curriculares diferenciadas, experiências voltadas para a qualidade, empreendedorismo, competitividade e inovação. Estímulo à internacionalização das universidades brasileiras. Leia-se internacionalização como intercâmbio. Formação de força especializada de trabalho técnico-científico. E os resultados que esperamos. Ótimo e destacado desempenho acadêmico. Todo tempo nós queremos alunos que tenham destacado desempenho acadêmico. Desde o primeiro ano até o momento que vocês saem em intercâmbio. É muito gostoso quando nós recebemos o histórico escolar de um intercambista que nos devolvem porque é necessário para a convalidação das disciplinas aqui na Unicamp e que nós recebemos notas máximas. esses alunos esses alunos representaram o Brasil representaram a Unicamp e fizeram o melhor de si com a oportunidade que ganharam. Um preparo multicultural. Vocês vão se preparar com questões de línguas com questões de moeda com questões de medidas diferentes com uma diversidade cultural imensa. Por isso que eu digo depois que vocês forem quando voltam são outras pessoas enxergam o mundo de uma maneira muito maior. É uma janela para a vida. Desenvolvimento de relacionamentos duradouros. Se você vai fazer uma graduação sanduíche você vai conhecer pesquisadores você vai conhecer outras pessoas outros alunos e vocês vão manter contato. Quem sabe um dia você não volta a essa universidade com algum desses contatos e façam e podem fazer uma pesquisa em conjunto. Vocês podem depois fazer o mestrado doutorado. Sonhem alto. Vocês são capazes. Nosso problema como brasileiro é muitas vezes ter medo. Na minha geração eu ouvi várias vezes Brasil é um país em desenvolvimento. Brasil é um país de terceiro mundo. Brasil é um país emergente. Brasil hoje não é nada disso. As universidades nos procuram. Nós temos por semana de 15 a 20 visitas de universidades estrangeiras querendo cooperação científica e receber os nossos alunos. Antes era muito difícil nós conseguirmos uma bolsa para um aluno. hoje somos procurados para enviar os nossos alunos. Formação técnico-científica diferenciada compartilhamento de uma frutífera experiência. Vejam onde nós temos alunos representados no mundo. Falta muito. Nós queremos mandar muita gente para o sul na parte sul do mundo. Também colaborar com a África. Desenvolver pesquisas com vários lugares. Esses são os pontos onde nós temos alunos que nos representam. Alunos que vão e que voltam e que mudam suas vidas. E mudam as nossas também. Porque nos contam suas experiências e faz com que nós possamos criar objetivos e valores sobre as expectativas que eles nos contam. Em 2012, alunos de intercâmbio de graduação, vejam, nós mandamos a maior parte para a França, 31%, 17% para Portugal. Todo mundo imagina que Estados Unidos é o maior. Não? Não. 15% de nossos alunos foram para os Estados Unidos. Espanha, 9%. A Anábia, 8%. Canadá, 5%. Inglaterra, 3%. Austrália, 3%. México, 2%. Itália, 2%. E outros países, 5%. nós queremos aumentar a nossa pizza, nós queremos aumentar a nossa pizza, nossos gráficos, vamos para outros países, vamos invadir o mundo, realmente. Destino dos alunos da Unicamp no programa Ciências Sem Fronteiras. Esse é específico do programa Ciências Sem Fronteiras. Aqui já mudou o quadro. Vocês viram outro quadro que é relacionado aos outros programas da Unicamp. Pelo Ciências Sem Fronteiras, 40% dos nossos alunos. Bélgica, 1%. Itália, 1%. Issa, 1%. Holanda, 2%. Coreia do Sul, 2%. Reino Unido, 6%. França, 7%. Canadá, 7%. Alemanha, 8%. Austrália, ali está 17, faltou a porcentagem, significa 17 alunos. Espanha, 9%. E Portugal, pela questão da língua, nós enviamos 10% dos alunos que se candidataram ao programa Ciências Sem Fronteiras. Aqui eu deixo uma frase para vocês que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A atitude faz toda a diferença. Quando o estudante intercambista não se envolve na cultura, só anda com brasileiros, não procura falar na língua local, terá aproveitamento muito menor. precisa ter a mente aberta. As coisas no exterior, não são melhores ou piores, elas são diferentes que no Brasil. Precisa-se convencer disso antes de mais nada, ou seja, tem de ter a cabeça aberta para o diferente. Quando vocês vão para o intercâmbio, vocês vão para conhecer coisas diferentes. não existe melhor ou pior que o Brasil, simplesmente diferente. Que vocês guardem isso com vocês, que vocês realmente se dediquem bastante, queremos recebê-los aqui o ano que vem, e nossos contatos, nossos telefones, para quem quiser anotar, e o meu e-mail, marilisa.reitoria.unicamp.br. Eu estou à disposição de vocês para responder qualquer dúvida. Podem me escrever, faço questão de responder a cada e-mail, vocês identifiquem no assunto UPA, que eu vou dar uma atenção muito mais especial do que aos outros e-mails. e agora eu vou sentar aqui do lado dos meus colegas, colegas, né? Ah, eu sou aluna da Unicamp também na pós-graduação, então posso chamar de colegas. E vou pedir que a Ina comece fazendo a apresentação. A Ina chegou agora do México. Vamos para a tela o microfone. Bom, pessoal, boa tarde. que bom que vocês estão aqui para escutar um pouco do que a gente tem para passar para vocês da nossa experiência como intercambistas, né? No meu caso, eu acabo de chegar, a Camila que está indo e os nossos colegas aqui que são estrangeiros. O que eu posso dizer? Há cinco anos eu estava sentada aí no lugar de vocês, participando do UPA e também em busca de outras universidades, mas eu tinha um sonho, fazer parte de uma universidade como a Unicamp, de uma universidade pública. Então, eu fui, para esse sonho se tornar realidade, eu batalhei bastante e hoje eu vou contar um pouco da experiência do intercâmbio. Eu fiz uma apresentação, mas eu pretendo conversar com vocês. hoje eu sou aluna, eu me formei em economia, em 2008 eu ingressei na graduação, eu sou mestranda no programa de desenvolvimento econômico do Instituto de Economia da Unicamp. Então, falar um pouco, é um diferencial, o intercâmbio é um diferencial para o futuro, é um diferencial em termos acadêmicos, em termos de currículo, mas também para a sua vida, você lidar com o diferente. a Marilisa passou muito bem esse recado. No meu caso, eu fui para a Universidade Nacional Autônoma do México, é uma universidade muito grande, tem uma estrutura muito boa, e até eu separei algumas fotos. A Unam, ela tem mais de 100 anos, ela foi fundada em 1910, então, você andar pela universidade é você estar em contato constante com cultura, ela é cheia de murais, então, você tem pinturas do Diego Ribeira, aí você passa a conhecer um pouco mais, indo para um país, por exemplo, o México, a gente viu a porcentagem, não é muito grande, de alunos que vão para o México, e você vai passando a conhecer muito mais sobre a cultura do país, não só o idioma, tem a questão do espanhol, que nós alguns, nós sabemos, nós conseguimos compreender bastante, é muito bem, o espanhol, mas às vezes não conseguimos desenvolver a fala, e durante o intercâmbio é legal que você, claro, você nunca vai se esquecer a primeira vez que você pediu informação para alguém e ninguém te entendeu nada, mas eu sabia falar espanhol, não, você não sabia, e aí você vai aprendendo, no caso, a falar o mexicano, o idioma, o espanhol, mas o jeito dele, como se eu chamasse a falar o brasileiro, aqui, o nosso português, e aqui, volta uma, só uma fotinha da universidade, não, mais para trás, eu separei aqui duas fotos, que seria, a primeira foto mostra, seria uma espécie, lá é chamada de ilha, a ilha da, a isla da universidade, então, aquele prédio bem grande é o prédio da reitoria, é uma universidade que tem mais de 134 bibliotecas, então, a questão, a segunda também, é um lugar que é da convivência mesmo das pessoas, e a próxima foto mostra, tem uma super piscina, a questão de esportes é bem forte, na universidade, eles têm um estádio olímpico, e aí eles têm o time da universidade que chama, é o Pumas, ele é como se fosse o Corinthians aqui, tem toda essa visibilidade, então, é muito forte, e aí tem bastante influência norte-americana, de torcidas, o pessoal, grito de guerra, e é bem legal você participar de pelo menos uma vez dentro do estádio de um jogo de futebol. E, no caso, por que eu escolhi o México, por que eu escolhi a UNAM? Eu sempre tive muito interesse pela América Latina, e dentro da universidade eu me envolvi muito com a questão de pesquisa, vocês devem saber que existe diferentes viés dentro da universidade, você pode seguir diretamente para o mercado de trabalho, você pode ir mais para a questão da vida acadêmica. O objetivo, desde que eu entrei na universidade, é seguir carreira acadêmica, e até por isso eu já estou no mestrado e vou tentar, vou continuar buscando novos intercâmbios nesse sentido. Então, eu escolhi o México, por que? porque é um país latino-americano, mas a gente não está tão perto dele. Então, o conhecer mais mesmo é a questão acadêmica, é muito forte, lá tem grandes pesquisadores na área de América Latina, e mais especificamente, eu andei estudando isso para a graduação, a questão de a relação do Brasil com a China, seria mais assim, América Latina com a China em relações de comércio, e lá eu consegui até mesmo desenvolver um pouco mais essa questão da relação doméstica com a China e fazer alguns trabalhos de comparação. E aí foi bem bacana essa questão de você conseguir conviver e conhecer e manter essas relações com alunos, com professores, e você acaba conhecendo grandes pesquisadores, assim, que você antes nem pensava e que poderia conversar com ele, até mesmo em outro idioma. Então, desde o intercâmbio, a gente vem trabalhando, tem um grupo de pesquisa que trabalha a relação, é bem forte lá, a relação da China com a América Latina, e aí, como eu trabalhava essa temática aqui no Brasil, a gente passou a desenvolver a publicação de artigos, artigos acadêmicos, mais científicos, assim, na área da economia. E isso é uma questão bem forte, eu chamaria assim, um intercâmbio, ele é acadêmico e cultural, mas assim, sem fazer uma distinção, ele acaba, há uma fusão, ele é acadêmico e cultural, ele é ao mesmo tempo, acadêmico e cultural, você desenvolve a parte da universidade, você está indo para lá com esse objetivo maior, que é o seu currículo escolar, e também o que vai acrescentar para você, e ao mesmo tempo a questão cultural, você passa a comer coisas totalmente diferentes, conviver com pessoas diferentes também, e sim, é possível fazer amigos e que essa relação se mantenha, eu tenho amigos, eu tenho meus amigos mexicanos e também outros estrangeiros, a minha primeira casa que eu morei lá eram 20 pessoas em uma casa, e, bom, era uma casa com 20 quartos, então tinha 20 estrangeiros, então eu tinha amigos, assim, os meus colegas tinham de Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália, França, e brasileira só tinha eu, aí Colombo, Chile, então, assim, era muito bacana essa questão da... e todos procuravam apenas o idioma, o espanhol, para que todos desenvolvessem a questão do idioma, porque é importante, já que você está em um país com o idioma diferente, então aprenda, aprenda, para que depois você possa compartilhar no seu país. então, acho que essa questão foi muito bacana, e depois, uma outra questão também, acho que é importante, se vocês, claro que vocês têm a vontade de fazer um... é você chegar no país e você ter aquela imersão mesmo na cultura, mas isso só acontece se você deixar, talvez, os seus companheiros brasileiros um pouquinho longe, e você acaba ficando, passando bastante tempo com, por exemplo, com os mexicanos, no meu caso, e você vai adquirindo certos costumes e vai vendo que é possível conviver com a diferença e vai aprender muito nessa relação. E aqui, eu separei algumas... Qual que é? Então, a questão do intercâmbio ser acadêmico e cultural, então, são... a questão do idioma, que é importante, você precisa ter, obviamente, o conhecimento do idioma para poder fazer um intercâmbio, é exigido, e você vai desenvolver muito mais estando no intercâmbio. Não só a fala, mas você passa a escrever e... eu publicava artigos e o tratamento, por exemplo, falando da questão da cultura e o ambiente acadêmico, não existia distinção entre, no meu caso, eu, uma aluna estrangeira e um aluno mexicano. Então, éramos tratados da mesma maneira. eu tinha que... Durante as aulas, o professor perguntava como era o seu país e tal. Então, existia uma interação bem bacana. Tem bastante interesse, você fala, eu sou do Brasil, e como é? E não só perguntando, você é do Brasil, então, é sambar. Aí, eu, também, mas eu também estudo. e é bacana, você passar uma visão acadêmica mesmo em um país. Às vezes, o Brasil é um país muito querido fora. Não só os mexicanos gostavam muito de... perguntavam muito de como era o país, não só a questão econômica, o Brasil está crescendo muito, mas para saber como é a universidade de vocês, onde você estuda, o que vocês fazem. então essa questão do ambiente acadêmico, você tem que ter uma dedicação mesmo durante um certo tempo, você tem os três, quatro meses assim, que é uma dedicação mesmo na universidade. E, ao mesmo tempo, você consegue viajar bastante e conhecer essa cultura através das suas viagens. Eu acho que a gente sempre se pergunta, caso, eu quero fazer um intercâmbio e tal, como é ser um estrangeiro? vamos dizer aqui, como é ser um estrangeiro no Brasil. Mas, eu acho que a definição seria a adaptação. Você vai ter o contato diário com cultura, com atividades totalmente diferentes e você vai se adaptando. E isso vai mudando muito você. E, para mim, foi algo transformador mesmo, para a minha vida. aqui eu separei algumas fotos referentes às viagens. Aqui são poucas fotos, mas mostrando um pouco a cidade do México, é uma cidade muito grande e tem muitas, muitas pessoas para todos os lados. E é bem parecido com São Paulo. Eu morava bem próximo ao metrô e isso facilitava bastante a minha vida de estudante lá. e a questão dos prédios, assim, são muito bonitos. Essa é uma foto do Palácio de Belas Artes, que fica bem no centro da cidade do México, que é o centro histórico. Então, ali, a história é constante. Você está caminhando e aí você fala, aqui é o Palácio de Belas Artes, aí tem toda uma história em cima. e a catedral, aqui no caso, essa é a catedral metropolitana. Você entra puro ouro lá dentro e aí remete toda a história também à parte da colonização mexicana. E essa é uma foto que eu tirei nas pirâmides. Essa é uma foto bastante, assim, no caso, para mim, é muito significativa. E, bom, a gente está em cima da pirâmide, chamada Pirâmide da Lua, e tem a da frente, que é a Pirâmide do Sol, que eu acabei subindo lá. Ela é bem grande. Ela é toda aberta para visitação, só que... A foto anterior, eu estava em cima da Pirâmide da Lua. É que a Pirâmide da Lua é um pouco mais baixa do que a outra, então você consegue ver. E aí tem toda a história, a calçada dos mortos. Aí você tem a possibilidade de contratar um guia, ou mesmo através de livros, e aí eles vão te passando toda a parte da história. Tem museus lá dentro. Ah, essa é uma foto. Eu fui para Acapulco. Quem não queria ver o Chaves lá em Acapulco? Não, aí, no caso, é bem bonito. É bem bacana lá. E essa foi uma viagem que o estado se chama Chiapas, ele fica no sudeste do país. Não sei se vocês já ouviram falar no zapatismo, o movimento social do México. E, no caso, eu passei dez dias dentro de uma comunidade e a gente estava desenvolvendo... Eu estive dentro da universidade com um grupo de arquitetos e sociólogos. Eram alunos da universidade que desenvolvem um trabalho voluntário dentro das comunidades. São comunidades que vivem do que elas plantam. e é bem diferente. Então, nós passamos... Eu passei por todas umas entrevistas antes, umas recomendações, e fiquei dez dias dentro da comunidade desenvolvendo trabalho voluntário na questão da construção civil. Então, eu aprendi a fazer uma escada, assim, de todo o cimento e tal. E, bem bacana, esses são os colegas que eu fiz durante a viagem. Era uma viagem de 14 horas. e eu fiquei dez dias dentro da comunidade. E essa é uma foto das eleições mexicanas. Eu fui convidada como aluna... E existe bastante visibilidade quando você é um aluno estrangeiro dentro de uma universidade grande. Eu fui convidada para fazer parte de uma equipe que ia trabalhar para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos. Então, no caso, eu trabalhei junto com outros estrangeiros, como observadora eleitoral das eleições do México. Então, acabou sendo um trabalho remunerado, algo que eu não esperava. E foi muito bacana. Eu tenho essa foto, no caso, a maneira como eles votam lá no país. E essas aqui são outras pirâmides. É um estado chamado Arraca, fica no sul do país. E, no caso, é que eu gosto muito dessa cultura das pirâmides. Eles chamam de templos. E aí são todos os passeios que eu andei fazendo. Esse fica no estado de Morelos, fica a duas horas da cidade do México. Aqui. Bom, para terminar, eu gostaria só de dizer que a experiência de intercâmbio é um diferencial em seu currículo e você levará para sempre em sua vida. E, se vocês tiverem perguntas depois, quando a gente terminar, vai ser bem bacana. As perguntas nós vamos deixar para o final. Está bom? Obrigada. Só para completar, não sei se a Ina pode me corrigir, ela viveu lá. Eu só visitei o México. Essas pirâmides são construções aztecas. Sim. Isso? Sim. Então, é sobre os aztecas. As formas, essas pirâmides que vocês viram, vocês podem pesquisar depois. É muito interessante, realmente. Agora, por favor, eu queria que a Júlia contasse para nós a experiência. Júlia, você quer vir até aqui para ter o aparelhinho para passar? Como você se sente mais à vontade? Como? Será que pega até aqui? Não creio. Vou tentar. Olá, boa tarde para todos. Meu nome é Júlia, eu sou italiana de Turim e eu estou fazendo duplo diploma aqui na arquitetura da Unicamp. Na verdade, a minha experiência é um pouco diferente, porque eu ganhei a bolsa para fazer seis meses aqui de intercâmbio. Daí, eu acabei gostando muito daqui e entrei fazendo um processo para ficar mais. Assim, eu fui aceita para fazer o duplo diploma. Então, eu sou o experimento da arquitetura, porque eu sou a primeira italiana que está fazendo isso. e aí, faz um ano e pouco que estou aqui e falta mais um. Eu fiz uma apresentação muito, muito breve para vocês, só para mostrar um pouco a minha cidade e as impressões que eu tive quando eu cheguei aqui, porque foi um impacto bem grande. Então, a minha cidade é Turim, no norte da Itália, mais ou menos perto de Milão, para vocês terem uma referência. É uma cidade linda, eu aconselho a todos vocês a fazerem intercâmbio lá, ou pelo menos na Itália, e passar a visitar lá. É uma cidade antiga, tem origens romanas. E essa aqui é a Faculdade de Arquitetura de Turim. Um prédio muito antigo, muito lindo. tem esse aqui, eu estudo aqui, mas também tem o... faz parte da Faculdade Politécnica de Turim, onde tem todas as engenharias. A Faculdade Politécnica de Turim é a mais... a primeira na Itália para as engenharias, daí é a mais importante de todas. eu acabei descobrindo agora que tem muito brasileiro que está indo lá. Eu, no começo, achava que quase não... ninguém conhecesse Turim, mas agora é cheio, cheio de intercambistas. E aí, quando eu ganhei essa bolsa de estudo, bom, todos os meus amigos começaram a falar assim, nossa, você é louca, você quer ir para o Brasil, fazer o quê lá? Eu quero conhecer a cultura, sobretudo, além de ter essa possibilidade de estudar a arquitetura. Também aqui tem um jeito muito diferente de fazer as coisas. Eu gosto muito das relações que tem entre os professores com os estudantes, o que é bem... eu acho mais legal aqui que na minha faculdade. eu tomei a decisão de viajar, uma viagem bem longa, bem demorada, são 12 horas, não vou direto, e cheguei nesse mundo totalmente diferente da Unicamp. Eu cheguei aqui sem falar nada de português, nada, nada. Eu falava um pouco de espanhol e aí consegui me virar. Por sorte, eu achei uma república, eu quis morar só com brasileiros para aprender quanto mais rápido possível. aí eu comecei a amar esse mundo da Unicamp, que aqui todos moram na república, tem muita gente legal, a Unicamp mesmo organiza muitos eventos, festas, e eu achei o mundo bem estimulante. E aí, essa aqui é uma foto do prédio da FEC, da Arquitetura e Engenharia Civil. Uma foto da minha república, os meus amigos, da minha família. E esse aqui no começo era o meu dia a dia da Unicamp. Bandejão, que vocês vão conhecer bem, e também a capoeira. Eu fiquei apaixonada pela capoeira, que eu não conhecia. Aí eu fiz um curso de seis meses na Casa do Lago, que está aqui perto, onde tem muitos eventos bacanas. Vocês podem fazer suporte, aulas de dança, muito, muito bom. Então, é isso. Tem esse valor muito importante de fazer o intercâmbio para conhecer uma nova cultura muito diferente, conhecer as pessoas. Tem poucos italianos aqui. Eu sou, por enquanto, a única menina, tem mais três da minha faculdade. e aí é bom também vocês... Bom, claro que tem saudade de casa, dos amigos, de falar italiano, sobretudo, mas a coisa mais legal de todas é ter a oportunidade de falar português, conhecer outros gringos, participar, aproveitar de tudo, porque aqui tem muita riqueza. e o último, mas não por isso, menos importante é poder viajar. Por enquanto, como eu estou fazendo duplo diploma, está um pouco puxado, mas eu, nas feriadas, eu consegui viajar um pouco, conhecer um pouco do Brasil. Fui para os lugares mais aréticos, mas eu também, em fevereiro, fui para a Amazônia, passei uma semana na floresta, dormindo na rede, e foi bem legal. Sim. Então, é isso. Júlia, obrigada por compartilhar conosco. Agora, eu vou pedir para que a Camila fale, mas antes de que ela comente sobre as citativas, que ela viaja agora para a Alemanha, ela trabalha há dois anos conosco na Vrere. é uma perda por ser a Camila, mas é um ganho porque nós sabemos o quanto será importante para a vida dela. Então, por isso que nós escolhemos a Camila para contar as suas expectativas, como uma forma de agradecimento da Vice-Reitoria de Relações Internacionais por tudo que ela fez por nós e pelos alunos durante esses dois... Camila, com você. Oi, gente. Bom, a minha palestra vai ser também bem curtinha, porque, afinal, eu também não tenho tanta coisa para contar para vocês como meus colegas aqui. Inclusive, está sendo muito interessante escutar o que cada um está falando. escutar o que cada um deles está contando. Eu estou absorvendo tudo, porque hoje fazem 20 dias que eu comprei a minha passagem para a Alemanha. Então, para ficar em duas semanas eu vou viajar, eu vou para a Alemanha, ficar um ano. Ah, Camila! Ah, eu não falei em cidade. É uma cidade chamada Tubinga, é perto de Stuttgart. É, espero que se viu. Já tenho... Bom, eu coloquei só algumas imagens para vocês, porque o meu intuito também de falar aqui para vocês hoje é para mostrar que realmente é uma aventura, porque as imagens que eu coloquei para vocês é tudo o que eu sei sobre a cidade, onde eu vou morar nos próximos 12 meses. Então, eu coloquei para vocês... Oi? Eu coloquei aqui para vocês essa primeira imagem que tem aí um lago. Vocês estão reparando que o lago de cima é o mesmo lago que está embaixo, só que embaixo ele está congelado. Já é uma... imagino que isso vai acontecer enquanto eu estiver lá. É um ponto bem turístico lá, pelo que eu vi na internet, que tem sido... O Dr. Google tem sido a minha maior fonte de informações até agora. Do lado, também tem aqui uma imagem que são... É uma festa tradicional que eles têm nessa cidade, que é uma festa de chocolate. Então, no Natal, eles fazem uma festa de Natal e tem todos os tipos de chocolate do mundo. Então, estou muito ansiosa de jogar nessa época do ano. Essa próxima, essas três imagens eu coloquei também para mostrar. Essa é a cidade por cima, uma visão panorâmica da cidade que eu vou morar. Por enquanto, é tudo o que eu sei também. Me parece que é uma cidade muito bonita, com verde e tudo, mas eu admito para vocês que eu estou um pouco nervosa de ir, porque, como a Aina falou, quando você chega lá, você vai ter um grande... É um impacto, a Júlia também falou. A gente vai... Eu como estrangeira, não sei o que me espera, não conheço ninguém que está lá. Então, vai ser um desafio, como a Marilisa falou no começo também para vocês. Além, obviamente, do intercâmbio acadêmico, porque eu estou indo lá para fazer... Eu faço geografia na Unicamp, estou no terceiro ano de licenciatura em geografia, e, óbvio, vou fazer matérias lá que eu não tenho aqui, vou aproveitar outras que eu não vou precisar depois retomar e fazer outra vez aqui. Mas, um autoconhecimento também, espero que voltar aqui e até fazer uma... Quem sabe, faça uma palestra para quem estiver aqui no próximo ano. E esse aqui, eu achei bem interessante colocar essas duas imagens para vocês. Esse prédio é onde eles me disseram que eu vou morar, porque eu procurei e ninguém me mandou foto nenhuma, então, eu não sei exatamente como é lá. Eu sei que é esse lugar e é esse prédio vermelho. Então, é... Uma expectativa. Vamos ver o que me aguarda lá. E essa imagem também. Eu estava meio borrada, mas essa é a universidade em si, onde eu vou estudar. Cheio de bicicleta, uma cidade, pelo que me falaram, as pessoas lá usam muita bicicleta, ninguém tem carro, tem carro, mas não se usa tanto. Então, na minha cabeça, eu estou indo para uma Barão Geraldo, aqui, que é onde eu estou com o... Só que na Alemanha, com neve, talvez. deixa eu ver se eu coloquei. Essa aqui é. Vou pegar minhas trouxinhas e ir embora. Bom, no fim, então, por que eu escolhi a Alemanha? Para o meu curso, geografia é um país que tem oportunidades muito interessantes, já puxando um pouco a sardinha, assim, mas a geografia no Brasil ainda é um pouquinho difícil de você se inserir, é um pouquinho muito difícil de se inserir profissionalmente. Mas a minha ideia era que eu conseguiria um aprofundamento, uma especialização, um algo mais, indo para um país onde é uma profissão extremamente valorizada. E a Alemanha foi a minha ideia, foi onde eu imaginei que isso fosse dar certo. Então, eu consegui uma bolsa pelo programa do Ciência Sem Fronteiras e vou para lá, então, ver se começar algumas pesquisas, ver se eu consigo me inserir em grupos de pesquisa, que eu ainda não sei como vai funcionar, mas eles têm, é uma universidade que, como a Marilisa falou, o Unicamp, e o programa Ciência Sem Fronteiras, mas eles fazem convênios com universidades muito boas. Então, eu olhei, então, essa universidade que eu vou ficar é uma das melhores universidades da Alemanha. Então, isso me dá uma certa segurança de que eu vou passar esses 12 meses num local de excelência que eu vou realmente aprender bastante, conhecer outras pessoas, treinar um pouquinho o idioma, que parece que é bem difícil, falar alemão lá, mas é isso. Ok, Camila, obrigada. Agora o David para nós, da França ao Brasil, da França ao Brasil, como ele decidiu vir para cá e a questão do duplo diploma. do duplo diploma. da língua, e como você poderia conseguir um intercâmbro lá. Então, eu cheguei ao sério de maio, fiz um estaje para me acostumar com a língua, notar disciplina, me acostumar com a fazer a burocracia e ao Augusto do ano passado, iniciar como aluno regula a fazer a disciplina como toda a gente. a minha palestra é um pouquinho grande, vou tentar fazer a pedida, ficar um pouquinho assim, pedir para os meus amigos brasileiros, qual seria o melhor a coisa que teria para falar para alunos do colégio, Então, tem quase 70 pessoas que me respondem no Facebook dando diga para tentar responder a toda a sua perspectiva. Eu vou iniciar com uma citação, que, na verdade, uma pessoa que não viaja não conhece o mundo. Então, com esse programa da graduação ou da post-graduação, eu recomendo você de aproveitar essa oportunidade, porque depois com o trabalho é mais complicado de viajar. Então, vou me apresentar rapidinho, depois vou falar das experiências, e vamos deixar depois a sua pergunta aqui ou no stand da Veri. Então, eu nasci em Paris, um pouquinho chique, eu faz engenharia da computação e fazia duplo diploma aqui. E fiquei dois anos na minha faculdade em Lyon. Também, como a Unicamp, a minha faculdade em Sade de Lyon é uma faculdade bem jovem, e carnaval, futebol e favelas. e assim, a visão que está na União Europeia, do Brasil. Também na Itália, sim, gente. o problema é que as mídias brasileiras montam só essa imagem acho muito ruim do Brasil. Então, estou falando no vivo, mas na verdade todos os Européens têm essa visão. se você não fica um pouco doidos de querer conhecer o Brasil, são as três coisas que você sabe do Brasil. Por exemplo, a minha avó, a vózinha, quando estava dizendo eu vou ficar dois anos no Brasil, ele falou assim, oh David, vai com Deus, eu espero encontrar você vivo daqui dois anos. porque o Brasil é só favela e assalto. Que pena, não é verdade. Uma outra coisa, antes de ir embora, o Brasil foi o famoso país, Michel Tello. Ficou com, se tu pegs, ficou muito famoso. E o segundo foi o Gustavo Lima, balada boa, que ficou muito famoso. E só isso que os Européens têm a visão do Brasil. Então, vou dar a minha visão meu. Primeiro, pelo aviso dos economistas franceses, daqui 10, 20 e 50, o Brasil vai superar a China. Cê tem um poder econômico tanto forte que vai tentar subir a China. O Brasil está famoso para as empresas como Braça Tempo, que são empresas de muita boa qualidade, uma máquina que dura no tempo. Então, a China tem esse problema de qualidade. Então, os Européens ficam de olho no Brasil. Segundo, é legal, como está falando as pessoas, os meus colegas, de aprender uma outra língua, dar um valor imágenes no seu currículo. Também gostei muito da cultura brasileira, fiquei apaixonado para o MPB, a música popular brasileira, o Tom Jombi, e o NICAMP. Então, nós iniciais escolhendo a USP. Mas, deixa eu falar, foi a única universidade brasileira que eu conheci. Então, falei que a vir da minha faculdade, assim, estou querendo aqui ou an e-mail de ir no Brasil. Então, ele me falou que tem 17 faculdades no Brasil que tem convênio a minha faculdade. E depois, discontente com ele, disse, ah, estou querendo a USP. David, você está contente, com certeza? Com esse currículo e que você quer fazer depois de entrar nos Estados Unidos, seria melhor para você uma faculdade que está com uma reputação muito boa no Internacional. Então, a UNICAMP e também na engenharia de computação é a melhor da América Latina. Também, a outra coisa é que no classement das universidades mais jovens de menos de 50 anos, a UNICAMP está dentro do mundo e tem uma reputação muito boa. Até, as revistas brasileiras falam que a UNICAMP vai ser a Varda do Brasil. Olha, sucesso! Outra coisa é a cidade. São Paulo é uma cidade muito grande, muito poluída, muito perigosa, muito car, foi uma coisa que mudou para a UNICAMP. Depois, eu tenho a reputação da UNICAMP. Essa oportunidade de fazer um duplê de diploma é que eu vou ser formado da UNICAMP e da minha faculdade francesa só com 16 anos de graduação. Normalmente, eu fiz a 10. Sucesso mesmo. e também muitos franceses que estão chegando agora aqui, somos 20, 25 franceses aqui na UNICAMP. Ah, sim. O meu país é muito pequenininho. Cheguei aqui, falei com a agenda Minarep. E falei assim, você mora onde? Ah, pertinho daqui. O que significa pertinho daqui? Ah, é mort no interior de São Paulo, 400 quilômetros daqui, Rio Grande, Rio Prite. Não, é muito longe, com 400 quilômetros, olha, você pode fazer a metade da França inteira. Então, essa relação com a distância, olha o Brasil, a tamanho do Brasil, 5500 quilômetros, nossa, grande imagem. Ah, uma experiência vive. Quando cheguei aqui, estava querendo ir para São Paulo, conhecer São Paulo. Foi a primeira semana que estava aqui, cheguei na Minarep, que vache perso que estava no salão. Persoal, cadê a ferrovia de Campinas? Gostaria para ir para São Paulo. Toda a gente ficou engraçada. Como assim? A ferrovia não está usada para transporte público. Que pena. Então, fiquei na primeira, achando que estava fazendo uma piada. Que hoje brasileiro não estava conseguindo me entender. Mas não. Falei certo, mas não tem esse transporte público que é um pouquinho bem legal. E gostam muito na Europa. Olha, qualquer lugar da Europa pode ser atingida contra a lei. Por exemplo, da minha cidade de Paris, até a minha faculdade, em Lyon, tem 550 quilômetros. Des carros demoram seis horas para fazer isso, des rodovias. Des trains, eles demoram uma hora e 51 minutos. E pagam o mesmo preço que o Nibus se você tome com antecedência. e gostam muito. Sinto saudade. Outra coisa, a sua cidade de São Paulo é muito grande. Olha, Paris tem só 2 milhões de habitantes, um pouquinho maior que Campinas. É verdade, se tome a aére urbana, a São Paulo é 2 milhões de maiores. Também, o Paris fica muito perto do mar, na altitude do mar, só 28 metros de altura. São Paulo já está quase numa montanha. E vou fazer um pouquinho alternativa. Tenho uma outra linha. Gostei de você, falar cada turno de você, saber qual é a última linha. Você pode ganhar um brinco francês. Então, qual é a última linha? Shoot. Então, vou deixar isso para o estando, e você vai me falar, a primeira pessoa que encontra, qual significa a última linha que caractifica Paris e São Paulo, mas vai me falar no estando da vera. Não, São Paulo é muito perto. Olha o Paris. Tive uma lei de urbanismo em 1984, que proibiu perto do maior de 21 metros de altura, para conservar esse aspecto histórico. Aqui, você não consegue enxergar no teatro municipal. Fique escondido. Olha a C. Você vê só o sim da C. Lá, quando você sobe a Tour Eiffel, dá para ver a Notre-Dame. Ah, sim. Se você tem uma mente muito aberta, você não vai ficar como estrangeiro. Se você fica só como estrangeiro, você não vai aproveitar integralmente do seu intercâmbio. A alguma coisa, você vai falar mais no estage. É verdade, a minha palestra é um pouquinho grande. Lá na França, nós temos essa obrigação de votar. Por exemplo, esto aqui no Brasil, faz três semanas, foi na polícia fédérale, deixei o meu poder de votar para o meu pai. O meu pai vai votar duas vezes. Um vez para ele, um vez para mim. A minha carta de motorista é para a vida inter, nós precisamos de renovar. Então, você já não tem na França. Você tem muito dança no Brasil. Sport público, saudade da ferrovia. E a educação um pouquinho diferente. Mas, por que? Qual é o problema de ir na França? Tenho o preconceito, que a França é muito car. Então, eu fiz uma tabela para você. Olha isso. Eu fiz a comparação entre São Paulo, Campinas, Paris e Lyon. Vou deixar uma meia de minuto para o olhar. Então, é verdade, na maioria do tempo, faz a comparação com o real, a vida é muito car. Mas, o salário também tem uma diferença, uma pouca diferença. Vou deixar depois no estando da ver. Tem também, cada sete semanas de aula, na França, você tem dois semanas de férias. Cada sete semanas de aula, dois semanas de férias. Sete semanas de aula, dois semanas de férias. E no final do verão, você tem dois meses. Ah, você não vai encontrar me hoje, não existe me hoje na Europa. Cobrador, não sei, na França, nunca encontrei um cobrador no omnibus. Academia, tem um gimnase aberto para todo o público, de graça, piscina pública também. Centro de língua, você faz isso na faculdade, eu tenho um centro de língua. você deve ter muito sorte para encontrar o meu fisco. Se ela tem sorte na França, encontrar uma vez por onde. Aqui quase todos os dias. E rapidinho, um amigo brasileiro que está na França e que tomou o apoio dele, então, por exemplo, ele é uma companhia de Quart, que é de Salvador, baiano, ele é 08 da Faculdade da Eletricidade, ele fez o duplo diploma na minha faculdade, e teve muita sorte de ficar com a companhia de Quart, ele, então, ele fez comigo, eu obrigou ele de falar comigo em francês, porque está na França, e eu falava o português com ele, e depois, ele está agora fazendo o TCC no Japão, vel, e na minha grande empresa lá no Japão, o Intercom dá essa oportunidade de ficar em qualquer lugar do mundo de Poges. Aqui, uma citação dele, que para ele, a Unicamp, notando uma outra universidade latina que tem essa reputação no nível internacional. Depois, eu tenho uma amiga que é de Florianópolis, que ele falou que a França é muito legal para que fique no centro de estudos, fácil de viajar, barate, e de ir em qualquer lugar da Europa. E, finalmente, um, que está aqui, da Unicamp, e que me falou assim, a Unicamp é muito legal, porque todo dia, dá para ter essa aproximação, com a Couto, com a Luma Intercombeis, que está aqui, no Bandejan, na Tom Dale, então esse contato é muito, dá muito poder para vocês. Por exemplo, aqui, songe-me espalha com um amigo brasileiro que foi lá para um casamento na França e convidado na minha casa. Fiquei uma tarde muito gostosa. Uma última dica que foi muito puxada naquela palestra, não esqueça a língua, é muito importante. Na minha faculdade, se você faz intercombre, vai ser em francês, complicado se você não sabe falar o francês. Mas espera aí, você já sabe um pouquinho o francês. Olha, tem um pouquinho de francês dentro do diccionário brasileiro. Vou deixar a lista no estando. É assim, por que não ir visitar Paris? Muito obrigado. Bom, estamos avançados no horário. Tenho uma palestra em seguida. Queridos visitantes, muito obrigada pela oração de vocês. Queridos alunos, muito obrigada por participar. Obrigada. 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 Obrigada.